10 mil militares das Forças Armadas participam de exercícios de proteção à chamada Amazônia Azul, um espaço marítimo onde ficam as reservas de petróleo e gás do pré-sal. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações sobre essa operação. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Essa é a Operação Atlântico 3. Os militares estão em unidades de defesa estratégica, como refinarias, portos e usinas hidrelétricas. Quem está aqui hoje para explicar mais sobre essa operação é o Almirante Jorge Amando, ele é subchefe de logística operacional. Boa noite, desculpa. Explica para a gente como que vai ser essa operação, qual o objetivo dela. Essa é uma operação conjunta, portanto, envolvendo as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. E o objetivo principal de realizarmos operações de grande vulto como essa é podermos testar todos os sistemas operacionais relacionados com uma operação de guerra. Essa operação, em particular, ela está focada em uma situação fictícia, elaborada no Ministério da Defesa, na qual a nossa soberania no mar territorial e os direitos de uso da plataforma continental e da zona econômica exclusiva estariam sendo ameaçados. Em razão disso, foram planejadas diversas ações, empregando meios navais, meios aéreos e terrestres também. Onde serão feitas essas ações? Quantos militares vão participar? Que tipo de equipamento vai ser utilizado? São cerca de 10 mil militares distribuídos por mais de 10 navios, navios escolta, ou seja, navios de combate, navios de patrulha, submarinos, aeronaves de caça, aeronaves de alarme aéreo antecipado, aeronaves de transporte. E em terra, temos a participação do Exército, além de simulando situações de um possível combate, mas também ocupando instalações estratégicas, como refinarias e usinas, e os fuzileiros navais ocupando as instalações portuárias. Estão previstas também ações com a população? A população está inserida? Sempre que o Ministério da Defesa conduz operações conjuntas, nós programamos o que chamamos de ações cívicos sociais, na qual são levadas informações tipo higiene, primeiros socorros e atendimento médico às populações carentes. Obrigada, Almirante, pelas informações. A operação vai até o dia 30 de novembro, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Obrigada, Carolina.